Teve mais acidente na região do Vale do Mucuri, né? Foi em Setubinha, a vítima, um adolescente de 17 anos, que morreu depois de cair com a moto em uma vala. É, Fantone, Fantone, que tanto de acidente é esse? E esse tem um agravante, que é um adolescente, né, Fantone? Muito bem, Nicolás, esse adolescente de 17 anos perdeu a vida nesse acidente e agora as autoridades estão envolvidas na questão de saber quem era o proprietário da moto, por que esse adolescente se apoderou desse veículo e saiu para dirigir e aí ele acaba se envolvendo nesse acidente. Então, o que está sendo buscado agora é justamente isso. Por se tratar de adolescente, a gente não precisa nem citar muita, fazer muitas citações de que isso trata-se de uma ação ilegal. E aí vem aquela questão da responsabilização. Será que ele pegou esse veículo sem autorização, sem o consentimento ou conhecimento do proprietário? Em que circunstâncias? Evidentemente que a discussão desse fato pode evitar? Pode sim evitar que as pessoas não entreguem ou deixem. Então, é interessante que o proprietário do veículo, ele guarde a chave no local bem seguro para evitar essas situações. não estamos falando especificamente desse caso, vai aqui os nossos sentimentos, a família do adolescente, uma vida em formação, mas a gente tem que fazer aquela campanha preventiva, educativa, de comércio, que a gente faz todos os dias para que isso não aconteça. Assim que as autoridades tiverem uma fundamentação a respeito do que aconteceu, como que esse adolescente se apoderou desse veículo, saiu e acabou se envolvendo num acidente, caiu com a morte dentro da Vale e morreu, nós vamos trazer aqui as informações para que seja entendida como uma ação educativa para evitar esse tipo de acidente, hein, comércio? É porque a pessoa conduzir o veículo sem habilitação é um tipo de infração administrativa, né, Fantônio? Aí a pessoa já que entrega um veículo para alguém não habilitado, esse já comete também uma outra natureza, né, de descumprimento de lei. Porque se você é habilitado, você não pode passar o veículo para quem não é habilitado, né, isso pode ter um desdobramento muito grande, inclusive um desdobramento criminal aí, né, vai saber se o delegado entenda aí no inquérito que a pessoa é responsável indiretamente pelo acidente. E aí, como é que fica? Como é que fica? Obrigado, viu, Fantônio?